Lavanto pra tua, narre e pra eu Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Bom dia turminha, a tia voltou hoje pra nós termos a nossa correção sobre a atividade de ontem que foi sobre as regiões planas que está localizada desde a página 89 até a 91, tá certo? Que são os polígonos que vocês aprenderam ontem, tá certo? Segmento de uma reta, né? Que são unidos, né? Por o mesmo ligamento, por meio de uma linha reta como a tia explicou ontem, tá certo? Então, eu já tinha que colocar algumas gravuras aqui que vocês podem observar aí da casa de vocês, né? Estão aqui colocadas, ó, pelo quadro pra que vocês possam reconhecer E lembrando que todas essas figuras elas são ligadas por segmentos são ligadas por pontinhas que se unem para formar a figura, tá certo? Todas essas figuras são ligadas por pontas, tá certo? Mesmo os lados não sendo iguais, muitas vezes mas eles se unem para formar um polígono, tá certo? Então, vamos lá Na página 88, tem aí duas perguntas, tá certo? Que diz aqui, ó, abaixo dos polígonos que vocês estão vendo aí, ó Tem aí, ó As figuras são formadas por linhas abertas ou fechadas? Então, vocês vão escrever a palavra fechadas, tá certo? Nesse primeiro tracinho, abaixo das figuras, tá legal? Segunda pergunta As figuras são formadas apenas por um segmento de reta? Com certeza Então, vocês vão escrever a palavra sim No primeiro tracinho da página 88 vocês vão colocar a palavra fechadas e no segundo tracinho a palavra sim, tá certo? Então, lembrem-se que na página 88 vocês têm duas perguntinhas e têm que responder essas duas perguntas também, tá certo? A respeito dos polígonos que estão apresentados em cima aí no livro de vocês Agora, nós vamos começar na página 89 Primeira questão Tem aí letra A, B, C e D Na primeira figura que tem aí apresentado pra vocês eu pedi que vocês contassem e registrassem o número de lados de cada polígono Então, na letra A vocês têm quantos lados? Um, dois, três Quem colocou que na letra A tem três está correto Coloca o Czinho do lado Na letra B, vamos contar Um, dois, três, quatro Quem colocou que tem quatro coloca o Czinho de certo Letra C Uma, duas, três, quatro, cinco Quem colocou cinco está certo coloca o Czinho de certo, tá bom? E na letra D Um, dois, três, quatro, cinco, seis Quem disse que tinham seis lados coloca o C porque está correto, tá bom? Agora, na segunda questão vocês vão dar nome a cada polígono de acordo com a quantidade de lados Na letra A A gente vai colocar aqui a segunda questão Na letra A Quem colocou que era um quadrilátero Quadrilátero Quem colocou que a letra A era um quadrilátero respondeu correto Letra B Letra B Um, dois, três, quatro Também é um quadrilátero Tá certo? Olha, quem fez na letra A Letra B Quadrilátero Está correto Na letra C Nós temos uma figura com três lados Então, nós temos o triângulo Triângulo Porque tem três lados, tá certo? Letra D Na letra D Nós temos um hexágono Né? Letra E Também Letra F Um, dois, três, quatro, cinco É um pentágono, né? Um, dois, três, quatro, cinco Exatamente É um pentágono E a letra G É um triângulo Quem colocou esses nomes Na letra A, B, C, D, E, E e F Estão corretos Tá certo? Só é colocar o Czinho aí na frente Tá legal? E embaixo A tia pediu pra que vocês fizessem, né? O colorido de acordo com a legenda, né? De verde o retângulo De amarelo o losango E de azul o círculo Tá certo? De acordo com as cores da bandeira nacional Da nossa bandeira brasileira Eu creio que com certeza vocês tenham conseguido Fazer as cores adequadas Na página 90 Tem aí a terceira questão Que diz assim Pinte no quadro abaixo Apenas os polígonos Então vocês vão encontrar somente Quatro figuras Que são essas Que estão com seus segmentos de reta fechado Nenhuma dessas outras figuras Que estão abertas Que são linhas abertas Elas são consideradas como polígonos Tá certo? Então vocês só vão encontrar Quatro figuras Então vamos lá Observe a figura Na quarta questão Agora marque o que se pede A respeito das figuras aí de cima O que elas têm em comum? Letra A Elas formam A forma de um quadrado Letra B O mesmo tamanho Letra C O mesmo número de lados E letra D A forma do retângulo Quem marcou Que todos esses polígonos acima Todas essas figuras acima Tem o mesmo número de lados A letra C Está corré Essa aqui é a quarta questão Quem colocou Que é a letra C Está correta Quem não colocou Apaga E corrija aí Tá? Não esqueçam Tá legal? Agora a tia vai aqui Explicar pra vocês A quinta questão Complete a tabela De acordo com o nome Das figuras E do número de lados Certo? Tem aqui o número 3 Qual é a figura Que representa o número 3? Triângulo Quem escreveu esse nome Triângulo Está correto Coloca o Czinho Na frente Quantos lados Tem um quadrilátero? Tia Tem quatro lados Quem respondeu quatro Também está correto No outro quadrinho Tem aí o número 5 De lados Quem é que representa O número 5? É um pentágono Quem colocou Ao lado do número 5 O nome pentágono Está correto Coloca o Czinho De certo E vamos pro de baixo O octógono Quem tem Quem tem oito lados Né? Então vocês vão colocar O número 8 Tá bom? Desculpa Quem fez assim Está correto Quem não fez Apaga E coloca novamente Tá legal? Vamos pra página 91 Vamos lá Na página 91 Do livro de vocês Eu pedi que vocês Completassem o quadro Com o feito Com as regiões poligonais Seguindo a sequência Que estava aí no livro De vocês A sequência A sequência seria Primeiro azul Em cima E a metade Azul E a outra metade Laranja Tá certo? Quem seguiu Deu A ordem Que a tia explicou Conseguiu encontrar Né? Conseguiu fazer Bem direitinho Que fica a metade Azul E a outra metade Laranja Que também Forma um polígono Tá bom? E na sétima questão Vocês vão fazer Continuar Desenhando As fórmulas Geométricas Planas Não esquecendo De observar A sequência De cima Vocês iam somente Repetir o mesmo desenho Observando A ordem E o espaço Tá legal? Quem conseguiu Fazer Nesta forma Aqui A tia vai mostrar Tá certo? Quem conseguiu Fazer desta forma Aí Tá correto E o de cima Ficaria nesta ordem Quem fez Essas duas questões Assim Está ótimo Tá bom? Aí embaixo Na oitava questão Diz assim Pinte a malha abaixo Formando um belo mosaico Essa daí Seria pessoal Cada um Vai pintar E vai encontrar O desenho Que achar melhor E que se adeque Mais a sua observação Nessa malha Tá bom? Então é pessoal Cada um vai fazer o seu E vai postar pra tia Pra que a tia Possa ver Qual foi o tipo de mosaico Que você utilizou E as cores Quanto mais colorido Vocês colocarem Mais bonito Vai ficar Mais diversificado Vai ficar A arte de vocês Tá certo? Então a tia Fica por aqui Desejo que vocês Tenham tido Um ótimo proveito Com essa aula Também de matemática Que nós aprendemos Sobre as regiões planas Né? Agora vocês já sabem Que eles são importantes Também Assim como as Fórmulas geométricas Né? Que é o quadrado Círculo Triângulo Retângulo Vocês agora Estão adentrando No novo assunto Que são chamados De regiões planas Mas que também Podem ser conhecidos Polígonos Que tem segmentos De explicar Quantas vezes For necessário Para vocês Tá bom? Não esqueçam A tia está aqui Sempre que vocês Precisarem Um super beijo E até amanhã A tia ama Cada um de vocês Bom dia Meus amores A tia voltou aqui Para ter mais uma aula Com vocês Tá bom? Gostaria que vocês Pegassem o livro De vocês De ciências Igual esse que a tia Está expondo Para vocês Através da câmera E abrissem Na página 63 Onde a tia Vai iniciar A explicação Do nosso conteúdo Como vocês sabem Nós Seres humanos As plantas E os animais Necessitamos De um ar E onde está Esse ar? Para que ele serve? E como nós Adquirimos esse ar? Nós vamos descobrir Todas essas curiosidades Na nossa aula Tá certo? Então Lembre-se Que mesmo Mesmo Sendo O ar Ele também Ele não tem cor Incolor Ele não tem sabor Ele é insípido E ele é inodoro Não pode ter cheiro Ele tem que ser Um ar puro Tá certo? Nós necessitamos De um ar puro Sem poluição Tá certo? Para que nós possamos Respirar Um ar de qualidade Tá legal? Vamos lá Aqui diz Página 63 O planeta Terra Ele está envolvido Por uma camada extensa De ar Chamada atmosfera Tá certo? É uma camada extensa É uma camada Em maior quantidade Tá certo? É onde é envolvido O ar Na atmosfera O local onde se armazena O ar Então vamos lá Sem ele Seria impossível Existir vida No planeta Pois os dias Seriam muito quentes E as noites Seriam bastante Frias A atmosfera Funciona como um regulador De temperatura Do planeta Exatamente Esse local É exatamente Para manter A temperatura Ambiente É uma temperatura Que nem vai ser Frio demais E nem quente Demais É a mesma coisa Nós temos a geladeira Em nossa casa Ela tem uma temperatura Dentro dela E fora da geladeira Nós temos outra Que é chamada De temperatura Ambiente Tá bom? Então essas aí Podem ser As diferenças Que vocês já encontram Na casa de vocês Tem algumas pessoas Que tem ar-condicionado Né? Outras que já Utilizam ventilador São também Métodos De fazerem Com que o ar Circule De maneira Diferenciada O ventilador Ele circula Com o ar Ambiente Natural E o ar Condicionado Ele faz com que A temperatura Ela resfrie Ela caia um pouco Tá bom? São temperaturas Também diferenciadas No livro de vocês Fala Que o ar Ele é composto Por uma mistura De vários gases Como o gás carbônico O nitrogênio E o oxigênio A tia queria Que vocês pegassem Um lápis de vocês Com um Na casa de vocês E grifassem Desde essa parte aí Que ela vai fazer A leitura Que é uma parte Importante E que quando vocês Chegarem mais na frente Para resolver o exercício Podem precisar Tá bom? Não que as outras coisas Não sejam importantes São Mas essa daqui Ela vai falar Sobre os gases Que nós precisamos Então aí diz O oxigênio O oxigênio É um gás Indispensável Aos seres vivos Pois é o oxigênio É aquele gás Que nós respiramos Tá certo? De onde vêm Esses gases Professor? Nós podemos dizer Que esses gases Nós adquirimos Através das plantas Por isso Que um lugar Que tem mais plantas Nós conseguimos Respirar um ar Mais puro Tá certo? Sem tanta poluição Tá legal? E aqui fala também Que o nitrogênio É um gás Mais abundante Quer dizer que ele existe Em maior quantidade No planeta Terra Já o gás carbônico Ele é necessário Para que os vegetais Os vegetais Para fabricarem O seu próprio alimento Justamente Eles precisam Desse tipo de gás Para que possam Se gerar Novas plantas Tá certo? Novas mudas É daí onde saem Seus novos filhotes Assim dizendo Tá legal? Aí aqui fala também Que nós podemos perceber A presença do ar Em várias situações E em diversos lugares Justamente Quando observamos Bolas voando no céu Ou uma pipa Percebemos o ar Na atmosfera Tá certo? Ele está sendo levado Pela pressão do ar Pelo vento Tá certo? As folhas balançando Ou o vento Que sentimos Também nos mostram A presença do ar Nós podemos perceber o ar Em muitas situações Tá certo? Desde a hora Que nós entramos no carro Para andar com a janela Ou vidro aberto Na hora que nós pilotamos Uma moto Nós estamos percebendo Também A presença do ar Em diferentes situações Como foi citado No livro de vocês Aí aqui diz O ar puro Ele é um ar Incolor Que não tem cor O ar inodoro Não tem cheiro E o insípido Ele não tem sabor Assim como a água O ar também Tem que ter Essas três características Também são essenciais Eles devem ser Incolor Insípido E inodoro Cada um É importante É de suma Importância Cada um tem a sua Participação Certo? Aí aqui diz Ele está presente No solo Na água Nos vegetais E no corpo humano E dentro dos De objetos Tá certo? Então devemos Sempre Preservar O meio ambiente Pois assim Nós seres humanos Os animais E as plantas Também agradecem Porque é por onde Nós iremos Ter um ar Mais puro E saudável Tá certo? Então eu gostaria Que vocês virassem Para a página 64 Onde eu vou falar Sobre o vento E o ar em movimento Vamos lá? Abram aí Pronto pessoal Aqui na página 64 Do livro de vocês Nós vamos falar Sobre o vento E o ar em movimento Tá certo? Aqui diz Que podemos perceber A existência do ar Por meio dos ventos Eles podem ser Classificados como Brisa Ventania E furacão O que seria Essa brisa? A brisa Como chamamos É o ar Que se movimenta Em forma Suave É aquele ventinho Suave É quando ele Balança as flores Espalha as sementes E nos refresca Tá certo? Então isso aí É considerado Como brisa O que seria A ventania? A ventania São aqueles momentos Em que o ar Em movimento Com mais força Tá certo? Que a brisa Que até fica difícil Andar contra o vento É quando a poeira Levanta Formando por várias Vezes Redemoinhos É quando tem Aqueles furacões Tá certo? Que a gente chama Aqueles furacõezinhos Rodando aquele Redemoinho Tá bom? E o furacão São ventos muito Fortes Tá certo? Ou tufões São ventos mais Fortes Capazes de provocar Grandes devastações Como a destruição Os ventos Os ventos Eles podem ser Classificados Como brisa Ventania E furacão São As três As três Classificações De como a gente Tem a percepção Do vento Tá certo? Na página 65 A gente vai falar Sobre a direção E a velocidade Do vento Por onde é que as pessoas Podem observar Tá certo? Nós já falamos Um pouco sobre isso Também Na aula de Na outra aula Aqui do nosso livro Né? Quando a gente citou Os instrumentos Que a gente utilizou Né? Pra fazer a percepção E as pessoas que Estudaram sobre Essa parte aí Né? Eu já falei isso aqui Pra vocês Tá certo? Sobre Os instrumentos Que são utilizados Pra que nós Possamos fazer O estudo Né? Das estações Do ano Também De como está O tempo O clima Eu creio Que vocês Devam ter lembrado Aí Tá certo? Então diz aqui Existe alguns Aparelhos usados Para indicar A velocidade E a direção Do vento Vejam quem são eles A biruta O cataventos E o anemômetro Tá certo? Só que vocês Não conheciam aí Era o anemômetro Porque a biruta E o cataventos Eu creio Que vocês lembram Né? Que a gente Já falou Tá bom? O que é que a biruta Indica? Ela indica A direção Do vento E é um aparelho Que é indispensável A os aeroportos Pois os aviões Só devem levantar Voo E aterrissar No sentido Contrário Ao vento Então As pessoas Que trabalham Nos aeroportos Que são responsáveis Pela decolação E o pouso Dos aviões Né? Ou helicópteros Aeronaves Eles tem que se basear Por esse tipo De instrumento Como disse bem aí Já o catavento No meio do anemômetro Que os meteorologistas Conseguem fazer Uma previsão De quanto tempo Uma massa de ar Levará para chegar A um determinado local E esse aparelho Também É de suma Importância Para os meteorologistas Como a tia Havia acabado De falar Tá certo? Então ó Fala também aqui Que a temperatura Do ar Quanto mais quente Fica a superfície Terrestre Devido a incidência Dos raios solares Mais aquecido Será o ar Que está próximo A ele Tá certo? Como vocês podem ver Tem aí um termômetro Né? Do lado Esse instrumento Onde tem números E tem Uma partezinha vermelha Que é tipo Como se fosse assim Ele vai Aqueles termômetros Que vocês medem Quando estão com febre Né? Quando a gente adoece Que é utilizado Só que isso aí É para medir a temperatura Tá bom? Aí aqui fala A temperatura do ar É medido com o aparelho Que fica exposto Quero dizer Lá fora Colocado no ambiente Que é chamado De termômetro Tá certo? É assim que eles dizem Quantos graus Celsius está A cada cidade De cada país Então é utilizado Esse instrumento Justamente para isso Para medir A temperatura Do ambiente Tá certo? Agora que vocês Já entenderam Né? Tudo sobre o ar Quais os tipos de gases Que nós Que existem No nosso planeta Terra Tá certo? Qual que tem Maior quantidade Eu queria que vocês Abrissem o livro De vocês Na página 66 E 67 Onde a tia Vai fazer a explicação Do exercício E quero repetir Novamente Leiam Sempre que a tia Dê uma aula Vocês leiam Depois o conteúdo Novamente Coloquem em prática A leitura Pois esse hábito Ele é importante Não adianta Eu esperar A minha mamãe A minha tia Do reforço O meu professor Do reforço Leia e me dá a resposta Porque assim Não mostra Que eu estarei Aprendendo Eu que tenho Que procurar As respostas Assistir o vídeo E depois fazer A leitura No livro Porque vai ficar Muito mais fácil A compreensão Do estudo Tá legal? Então peguem aí O livro de vocês Abram na página 66 Onde a tia Vai começar A fazer a explicação Do exercício Vamos lá? Pronto pessoal Agora a gente voltou Pra te explicar Pra vocês Todo o exercício Depois vocês Leiam novamente O conteúdo Se necessário Mas leiam Procurem Vocês mesmos As respostas Mostrem Que vocês Conseguiram entender Tá certo? E qualquer dúvida Que vocês tiverem Na hora de resolver O exercício Me chamem Assim Como muitas vezes Vocês fazem Tá bom? Então vamos lá A primeira questão Da página 66 Diz assim Responde Tem o quesito A e B A tia vai ler o A O que é a atmosfera? Aí você vai colocar Que a atmosfera É a camada de ar Que envolve o nosso planeta A tia já deu a resposta Da letra A Letra B Qual o objeto Qual o objeto Pode ser utilizado Para registrar A temperatura Do ar Nesse instante A professora Falou sobre ele E até comparou ele Com o que mede A temperatura De vocês Quando vocês Estão dodóis Aí na casa De vocês Lembram? Então vamos lá Na segunda questão Tem uma imagem Tá certo? De um lugar Onde estão mostrando Vários tipos De situações Tem aí Uma moça De costas Um rapazinho Empinando pipa Tem um barco Na cena E tem um pé De coco E a praia A água Estão Em um ambiente Bem no litoral Como a gente pode ver Uma imagem de praia Aí o que é Que vocês vão fazer Circule na ilustração O que comprova A existência Do vento Que você está Observando Que o vento Está a favor Ou Em auxílio Deste objeto Ou desta pessoa Que está batendo Na pessoa Está voando o cabelo Está movendo a planta Você vai observar E vai circular Tá legal? Na terceira questão Diz assim Escreva Certo A palavra Certo Ou errado Para as alternativas A seguir Primeiro quadrinho A atmosfera É a camada De ar Que envolve A terra Se for certo Você coloca O nome certo Se for errado Você coloca O nome errado Segundo quadrinho Os ventos São classificados Em brisa Ventania E furacão Vocês nesse instante Ouviram a explicação Da tia Sobre a classificação Dos ventos Lembram? Pronto Se for certo Você escreve Certo Se for errado Você escreve O nome Errado Terceiro quadrinho A temperatura Do ar É sempre a mesma A tia falou isso Que o ar Sempre está do mesmo jeito O dia Sempre amanhece Da mesma forma E o último é O ar O ar O ar O ar É incolor Inodoro E insípido Se isso for verdade Vocês colocam Certo Se for errado Vocês colocam Errado Tá bom? Na página 67 Tem aí a quarta Tem aí a quarta questão Observe a imagem E responda Ao que se pede Olhem pra essa imagem Aí vocês vão responder Essas duas perguntinhas Que tem aí Este tipo de vento É fraco Ou ele é forte Segunda pergunta Quais consequências Ele pode Acarretar O que é que pode acontecer Aí né Aí você pode dizer Que ele pode causar Grandes o que? Devastações Destruições Aí você vai escrever Com suas palavras Diante do que você entender Tá bom? Quinta questão Coloque V ou F Nas alternativas Tem aí né Cinco alternativas Você vai analisar Quais dessas São verdadeiras Ou são falsas Primeira O A É indispensável A vida dos seres vivos Se for verdade Coloca o V Se for falso Coloca o F Furacões Ventanias E tornados São exemplos De ventos fortes Se for verdade Coloca V Se for falso Coloca F Vento É ausência do ar Se for verdade Coloca V Se for falso Coloca F Ventos fracos São chamados De brisa Já sabem O planeta Terra É envolvido Por uma camada Chamada de Ar Atmosfera Repetindo Repetindo O planeta Terra É envolvido Por uma camada De ar Chamado Atmosfera Se for verdade Se for verdade Coloca o V Se não for Coloca o F E na sexta questão Vocês vão observar Os três desenhos As três imagens E vão escrever O nome das gravuras Abaixo E a sua Utilidade Lembrem-se Que vocês vão encontrar Essa resposta Lá na página 65 O nome de cada Instrumento E para que ele É utilizado Tá bom Creio que vocês Tenham entendido Que o ar Ele é o meio Né Pelo qual Nós utilizamos A nossa respiração Por isso Nós devemos Ter muito cuidado Não deixar As pessoas Poluir Não precisa Né Nessa época Agora Como nós sabemos Que estamos Passando por essa Pandemia Acendermos Fogueiras Pois esse Ar Que sai Né Essa queimada Que é feita Da fogueira Da lenha Ela não faz bem A saúde De quem está Se recuperando Do covid-19 E também Não faz bem As pessoas Que tem problemas De pulmão Então Vamos deixar Que tudo isso Se passe E num outro momento A gente comemora Essa festa junina Tá bom Porque oportunidade Se Deus quiser Passando tudo isso Não vão faltar Tá legal Então a tia Fica por aqui Desejo que vocês Tenham um ótimo dia E a gente volta amanhã Tá bom Um super beijo Tchau